Oi gente, nós vamos agora fazer uma demonstração de como se faz a manutenção, a limpeza do ecofugal. Nós vamos precisar de uma espátula, de um pincel, de uma fazinha e o gancho que vem do ecofugal. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar essa chapa aqui em cima. Simplesmente a gente vai levantar a chapa por esse lado de cá. Se vocês verem que tem bastante fuligem, a gente vai tirar essa fuligem aqui, a raspar. A gente vai ficar no excesso da fuligem. Essa fuligem, como toda que dá uma manhã, dá fuligem. E a fuligem vai acumulando aqui debaixo da chapa. O excesso de fuligem aqui não permite que o fuligem fique bem. Então, dependendo da intensidade de uso, a gente tem que fazer essa limpeza aqui a cada 2, 3, 4 ou 5 litros. Depende da lenha, da quantidade, das horas que esse limpe é o fuligão. E da qualidade da lenha. Lenha, por exemplo, como pinos, suja muito mais do que o fuligão. A gente vai ficar no excesso de fuligão. Aqui, vou tirar o excesso, o pincelzinho. Eu tento colocar tudo dentro do próprio ecofugão. E depois facilita um pouco a limpeza. Um pouco suave, para não fazer muita poeira. Um pouco suave. 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 Então, aqui é uma vez que a chapa está limpa, vou colocar essa chapa no chão e agora eu vou tentar jogar toda essa fuligem dentro da câmara de combustão, depois eu vou tirá-la por ali e vai ficar muito mais fácil, inclusive a fuligem que está aqui em cima mesmo, que é só para o fogal. Outra limpeza importante é essa lâmina vertical que temos aqui, que é o defletor. Ela serve para fazer com que o forno esquente e conduzir a fumaça para esquentar o forno antes de entrar na chameleira. Aqui também tem muita fuligem, vocês podem ver aqui. A gente faz uma raspada aqui, em cima aqui, um lado do outro, vamos passar aqui na lâmina, um pincel para tirar o excesso. Está limpo, eu volto com ela para essa posição, correto? Cuidado, essa parte fechada sempre fica para trás, e a gente volta a colocar a lâmina e volta a tampar aqui com essa fita gacheta, que é para não deixar que a fumaça se escape. Então toda essa fuligem, uma vez mais, eu vou jogar aqui dentro. A outra parte importante que tem que limpar é a gaveta, é a gaveta do fogão. Esse fogão é um fogão já com mais de dois anos de uso. Agora essa é a gaveta, que é a gaveta onde faz com que o forno se esquente por baixo. Então a gente vai também colocar aqui em cima, uma espátula, vamos raspar, um, dois. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Vamos lá para o outro lado. Nesse caso aqui, estamos usando um pincel já antigo, é bom que você tiver um pincel dedicado à limpeza do fogão. Na verdade, ele agarra fuligem e acaba ficando preto, então é bom que tenha um só para esse uso. Muito bem, isso já foi limpo, a gente volta para o lugar. Vamos fazer uma coisa, a gente pode tirar com esse gancho, a gente pode limpar aqui por baixo, tentar tirar, porque a fuligem, a fumaça desce por baixo do forno e acaba acumulando aqui também. Então a gente faz esse trabalho aqui raspando a parte de baixo do forno, raspando para a fuligem que possa estar acumulada aqui. Nesse caso aqui, o fogão não está muito sujo, porque ele já foi limpado alguns dias atrás. A compra fuligem aqui, vamos lá. Aqui, a compra fuligem aqui, vamos lá. Aqui, a compra fuligem aqui. Aqui. Vou jogar isso aqui dentro para facilitar a coleta depois. Com isso, vou colocar essa lâmina de volta aqui, lembrando que ela tem uma posição correta de entrada. Aqui. Isso. Perfeito. Agora aqui, a gente vai, novamente, limpar essa fuligem aqui em cima. Vou voltar a passar a escova. E também, nesse caso, como o fogão tem serpentina, vou passar uma escovada também na serpentina, para poder tirar toda a fuligem que está agarrada aqui na serpentina. Porque também o excesso de fuligem acumulando na serpentina diminui um pouco a eficiência da serpentina. E, assim, fazer uma raspagem. Muito bem. Aqui, já vamos terminando por aqui. Agora vou colocar a chapa de volta. Observando que agachei e testei no seu devido lugar, para poder evitar a fuga da fumaça. E, agora, a gente vai poder limpar o fogão por aqui. Aqui, ao cinzeiro, onde a combustão, vamos dar a volta para poder tirar o acúmulo da cinza. Acabando de combustão. Acabando de combustão. Aqui. Agora, nós vamos coletar toda essa fuligem que está aqui dentro. Aqui é um conjunto da fuligem que acumula em todos os canais da câmara de combustão, mais acendo do dia anterior. Aí, vamos ficar mais confesso da67. Vamos lá, vamos ver. Isso vai para o lixo e a gente volta com a grelha da câmara de combustão. Com isso é a manutenção básica do fogão, que você pode fazer dependendo da intensidade de uso e se você usa o fogão todos os dias, é bom fazer essa limpeza a cada três, quatro dias ou a cada vez por semana. Ou se você usa o fogão somente nos fins de semana, você pode fazer essa limpeza uma vez por mês, por exemplo. Se você não fazer essa limpeza, você vai observar que a fumaça vai estar voltando por aqui. Isso é um dos sinais de que o fogão está sujo e precisa ser limpado. Então com isso a gente queria poder compartilhar com vocês essa técnica de limpagem rápida do ecofungal. Obrigado. Obrigado.